E aí, pode entrar. Meu cameraman já mostra aqui o hall. Pode entrar em casa, gente. Essa aqui é a nossa barreira de malas, para que o nosso cachorro não escape quando a gente for sair pela porta. Pronto, agora eu posso começar a falar com vocês. E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. A gente acabou de chegar aqui no nosso primeiro apartamento em Lisboa. A gente vai ficar por aqui por, no máximo, dois meses, até a gente se estabilizar. E eu quero fazer o tour aqui com vocês. Na verdade, é tour para mim e tour para vocês, porque eu ainda não vi nada em detalhes. Só deem uma olhada, assim, rapidamente nos cômodos. E vamos lá conhecer tudo. Aqui primeiro a gente tem a sala. E aí, logo aqui do lado a gente tem o banheiro. Vou começar por aqui. Eu amei esse azulejo, essa pia, assim. Achei super bonito isso aqui. Acho que deixou um ar bem bonito. Vamos ver o que tem nas gavetas? Talvez seja um kit de primeiros socorros, tá? Depois eu fecho. Tem coisinha já para colocar. Escova de dente? O que é isso? Acho que é tipo um perfume. Não consigo dizer o que é isso. Coisinha para escova, coisinha para sabonete. Olha que espelho bonito. Meu Deus, meu cabelo está todo bagunçado. Tem um pingo de maquiagem na minha cara, mas vocês estão vendo a realidade. Você quer plantinha, filho? Eu vou abrir aqui. Abre para dentro. Dá licença. Olha que tapetão bom. Ai, aqui é para a rua. Vou pedir a dana do banheiro para a rua. Enfim, é onde vocês acabaram de ver. Vamos ter que se espremer porque é bem pequenininha. O mó bom nesse banheiro. Eu amei que tem box. Olha. Esse chuveiro parece bem bom, viu, gente? Está concordando aí, né? Sim. Ansiosa para ter esse chuveirão porque eu não gostava do chuveiro que a gente tinha em casa, não. Não era bom. Vamos para a sala, barra, cozinha. Olha o nosso escorredorzinho. Escorredor baby. Fogãozinho de duas bocas. Isso aqui vai ser difícil, viu? Isso aqui vai ser difícil para mim porque eu não estou acostumada com duas bocas, não. E aqui, infelizmente, é o que eu temia. Frigo bar em vez de uma geladeira. Parece que isso aqui nos acompanha em primeiras casas em Portugal. Porque quando eu fiz intercâmbio, meu marido veio comigo também, né? Foi em 2019. Na primeira casa que a gente morou por um mês, também era só um frigo bar. A gente morou um mês só, né? Na casa que tinha só o frigo bar. E parece que a gente morou durante uma eternidade lá. E não gostava de ter só o frigo bar. O tanto de coisa que a gente deixou estragar por conta de ter o frigo bar. Enfim, paciência. Ah, torneira, uma bonitona. Enralador. Legal. A gente vai ter que ver exatamente o que tem aqui e o que a gente quer. Pra depois saber o que quer comprar, né? Aí aqui, talheres e pratos. Que já não vai dar pra deixar aqui, né? Porque é na altura desse filantrinho aqui. E ele vai ficar lambendo nossos pratos e nossas colheres, não vai dar certo. Olha esse vasinho. Não, vocês estão reparando como a decoração é bonitinha? Tô amando essa decoração. Eu preciso de umas inspirações pra nossa cultura casa. A TV, ó que beleza. Um quadrinho, uma mesinha, banquetinhos que vão ser úteis. Realmente. Aqui é a nossa mesa de jantar, né? Essa é a nossa mesa de jantar. Agora que eu tô me dando conta. Ou então, sofá. Eu amei essa almofadinha aqui. Que graça. Achei bem caprichado, viu gente? É bem pequeno, ainda mais comparado com o tamanho de casa e de vida que a gente tinha no Brasil, né? Porque não tem mais. Mas eu achei super caprichado. E eu amei essa árvore. Ela é de verdade? Não é de verdade! E é mó bonita. E aqui a gente tem a baladinha. Já tá ficando escuro, né? Aqui tem umas coisinhas de limpeza. Balde, produtinhos. Não! Para de tomar água daí! Ah, a nossa mesa de jantar tá recamente essa, né? Essa é a nossa mesa de jantar. Jantar não, porque é mó frio pra ficar jantando aqui. Mas de almoço, talvez. E aqui vocês entram no nosso quarto. Minha parte favorita da casa. Olha isso! É enorme! Olha o tamanho de tudo que tem aqui nesse apartamento. E o tamanho dessa luminária. Gigantesca! Eu amei esses quadrinhos aqui. Parece a folha da nossa palmeira Lec. Que a gente tinha lá na sala. Quem viu alguns vídeos que eu gravei na sala, vai saber de qual planta que eu tô falando. Ó, você mostrou que bonitinha essa decoraçãozinha aqui? Ela dá pra pendurar o quê? Roupa suja? Só se for a cueca! E um espelho! Maravilhoso! Eu amei esse espelho, gente. Sério. Já imagino todos os meus muquinhos que eu ainda vou comprar. Pra eu tirar foto aqui. Ah! Vamos ver se tem coisa aqui. Tem uma caneta. Opa! Dinheiro! Um cêntimo. Oxi! Tá ótimo. Ah, que legal! E ele tá no minário aqui. E o guarda-roupa. Vamos ver o tamanho? Nunca tive uma tábua de passar. Agora eu vou ter num apartamento desse tamanho. Ferro. Aqui tá desfavorável, né? Vou ter que empurrar um pouquinho mais pra lá. Essa parte aqui é minha. E aí essa parte aqui é do meu marido. Coitado do seu marido. Eu acho que vai ter que ser. Não tem freio. A porta está pesada. E aí esse é mais um banheiro. Eu tô chocada. Eu adorava que era um banheiro só. Isso daqui é até que bom. Não é muito necessário, né? Porque em casa, apesar de a gente ter três banheiros lá em casa, caçapava, a gente acabava usando um só, cara, do quarto. E eu amei esses tapetes. Uma chave. Nossa. O puro mofo. E aqui é o hall. Eu acho que eu mostrei tudo, né? O turno da minha casa de caçapava eu acho que deve ter ficado por uma meia hora. Isso daqui vai ser rapidinho, porque não tem muita coisa pra mostrar. Gente, eu vou abrir só um parênteses aqui nesse vídeo, porque eu tava separando ele pra mandar pra edição. E eu não mostrei uma coisa muito importante dessa cozinha, ó. Eu vou mostrar pra vocês como a gente não tem espaço pra guardar nossas coisas. Aqui é o depurador. Ali eu enfiei umas coisas que a gente não tava usando, né? Que são aqui da casa. Aqui a gente tem um monte de utensílios. E coloquei umas coisas que a gente também não tava usando. Aqui em cima é o termoacumulador. Ou o esquentador, né? Não sei direito qual que é o nome disso aí, mas é o que esquenta a água do apartamento. Aqui a pia tá bagunçada, mas eu sei que vocês não vão ligar. Aqui embaixo tem coisas da casa também, né? Uma candida, uma água cemitéria que eu já coloquei ali. E aqui tem o frigobar, que é pequeno, né? Mas dá pro gasto. E agora, gente, eu tô mostrando isso pra explicar pra vocês que não tem onde a gente guardar as nossas coisas. Não tem onde a gente guardar a comida. Começa aqui, já tem as duas bocas, então não dá pra cozinhar normalmente. Aí tem o frigobar, então não dá pra guardar as coisas que você vai cozinhar. Ou você tem que ficar cozinhando e comer a comida fresca toda hora. Aqui também eu não tenho tempo. E aí também a gente não tem como fazer uma dispensa muito grande, comprar coisas de grandes quantidades, enfim. E aí o que a gente fez? A gente bagunçou esse apartamento de uma maneira. Só que é o que tá dando pra gente fazer, né? Pra gente morar aqui nesse período temporário. Aí aqui a gente meio que transformou na nossa dispensa. É isso aqui que tem de comida em casa. É isso aqui e no frigobar. O resto a gente vai comprando. A gente praticamente tem que ir no mercado todos os dias pra comprar as coisas. Porque realmente não dá pra guardar muita coisa. E aí tava tudo bonitinho, tudo arrumadinho, né? No primeiro dia eu quis mostrar pra vocês bem arrumadinho. Porque eu já tinha certeza que a gente ia deixar essa casa de pernas pro ar. E aí mais uma coisa. Esse banheiro aqui é o banheiro da gaveta do mofo. Que a gente resolveu interditar. Então a gente não tá usando esse banheiro. E aí a gente resolveu colocar um monte de malas aqui. Então a gente tá usando de depósito. E as coisas que a gente não tá usando do apartamento também. Aquele vazinho que é super bonitinho. Mas a gente precisava de lugar. E foi mais ou menos assim que a gente conseguiu arranjar um jeito. De conseguir pelo menos guardar algumas coisinhas. E de viver assim de uma maneira um pouco mais normal. Mas ainda não tá normal. E uma coisa muito estranha nesse apartamento, gente. É que infelizmente eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas o chão tem tipo uns buracos parece. Parece que você vai pisando e o negócio tá mole. Ele afunda. E aí aqui ó, é onde tá pior. Porque tá afundando muito. A gente tá até evitando de pisar aqui. Tá afundando real. Eu não sei se vai dar pra perceber um desnível que tem aqui. E aí esse negócio é muito chato. Tipo, eu tomo um susto. Todas as vezes meu marido já até escorregou aqui. E uma coisa muito ruim também. É que esse negocinho aqui, ele fica saindo ó. Deve ser justamente por causa desse chão que tá mole. Que tá afundando. Esse negócio tá solto. Enfim, isso daqui não gosto. Não é uma coisa que me apetece. E achei que valeria mostrar pra vocês. Que não dá pra ficar mostrando só as coisas perfeitas, né. Quero mostrar a realidade aqui pra vocês. E esse foi o nosso tour, galera. Essa vez é a nossa casa por alguns meses aqui. Até a gente conseguir encontrar uma casa só pra gente, né. Pra gente conseguir se instalar. O saquezinho já gostou. Ele tá andando pra lá, pra ficar todo felizinho da vida. Graças a Deus que a gente chegou aqui bem. Deu tudo certo. Já estamos até na nossa casa. E daqui a pouco a gente vai no mercado fazer uma primeira compra. E tô achando que eu vou gravar um vídeo pra vocês também. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal. Pra não ficar de fora de nenhum conteúdo. E também curte o vídeo aqui embaixo. Porque assim você me ajuda muito. Um beijo. E até a próxima. É o termoacumulador. Ai. Ai, Jesus. E aí a gente vai comprando assim. A cada... Aqui a pia bagunçada. Tenho certeza que vocês não vão ligar. Liga.